Um bom tapete fica sempre bom em qualquer ambiente. Se você quiser um tapete de qualidade com um bom preço, já de cara, com 30% de desconto, lojão de cortinas, três irmãs. Olha, toda a sessão de tapetes com 30% de desconto à vista, é um desconto que não dá pra gente perder. Esse aqui é um Jota Serrano, tamanho 1,95 por 2,50, de R$ 107,30, ele vai ficar R$ 75,16 à vista. É um tapete lindão, grande, né? Porque é uma sala de estar, uma sala de televisão, uma sala de jantar. Esse aqui também é um Jota Serrano, tamanho 1,55 por 2,35, de R$ 80,00 você vai pagar só R$ 56,00 à vista. Estampa e cor diferente é o que não falta. Aí é só subir, né? E pegar aquele que você mais gosta, que vai melhor com a sua decoração e pronto, você sai daqui feliz. Beira de cama também é uma maravilha, né, gente? Porque beira de cama pra acordar e não colocar o pezinho no chão gelado. Esse aqui mede 1,50 por meio, de R$ 8,50, você vai pagar R$ 5,90 a peça. Tem várias cores, com certeza um combina com o seu quarto. E pra terminar, esse aqui é um tapete Jota Serrano, também 78 por 1,20, de R$ 20,68, você vai pagar só R$ 14,47 à vista. Não dá pra resistir, né? Preço bom. E outra, você coloca um tapetinho desse, qualquer ambiente vai ficar bonito. Então, olha, 30% de desconto no pagamento à vista. Avenida Guilherme Jorge 394, na Vila Carrão. E a filial completa na Avenida Moraes Costa 116, altura do número 4.700 da Avenida Doratório, na Vila Industrial. Dois telefones, 218 50 22 e 213 49 66. Fica aberto de segunda sala, das 9h30 às 19h30. Tem tempo de sobra pra você vir e levar aquele tapete bonitão. Não tem? Tem tempo de sobra pra você vir. Tem tempo de sobra pra você vir. Tem tempo de sobra pra você vir. Obrigado.